Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas! Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Meus amores, hoje eu trago para vocês um sorvete de frutas bem fácil, rápido e econômico. Eu costumo usar sempre esses pozinhos para sorvete que vocês encontram com facilidade muito em qualquer supermercado e em padarias. 150 gramas, tá? Do pozinho de sorvete sabor coco. Aqui eu tenho uma xícara de leite em pó, um copinho de iogurte natural integral, tá? Aqui eu tenho a calda de cereja e aqui eu tenho minhas frutinhas que eu sempre explico para vocês para deixar tudo congelado. Tenho vários vídeos no canal para estar ajudando vocês a congelar tudo que dura até seis meses. Tem fruta aqui que tem mais de seis meses. Aqui eu tenho melancia, pitaia e manga. Aí eu vou estar fazendo... A primeira coisa que eu vou estar fazendo é colocando aqui o pozinho do sorvete aqui dentro para começar a bater. Vou começar a bater o sorvete em uma xícara de água bem gelada em velocidade baixa por dois minutinhos e depois vou aumentando a velocidade porque depois eu vou acrescentar o iogurte natural que aqui contém 170 gramas e vou colocar o leite em pó. Mas primeiro eu vou estar batendo aqui ele sem nada, só com a água. Depois de ficar assim, ó, bem cremoso coloque o iogurte natural o leite em pó para ficar bem mais cremoso e continua batendo. Olha a cremosidade que fica, ó. Bem mais prático. Agora eu vou retirar as frutinhas daqui, ó. Congelada. Eu já guardo elas todas assim cortadinhas, tá? Mas aí eu resolvi cortar um pouquinho menor. Vai tirando esse excesso de gelo assim, ó. Com a faca. Cuidado para não se cortarem. E faz isso com todas as frutinhas, tá? A manga, mesmo congelada, ela tem uma facilidade de você cortar, ó. Uma facilidade de descongelar é a manga e a melancia. Aliás, as frutas são muito fáceis de lidar com ela congelada. A mão tem que estar sempre bem limpinha. Assim, desse jeito, fica mais fácil, ó. A pitaya eu vou usar a metade só de uma pitaya, ó. Meus amores, lembrando que vocês podem usar a fruta de sua preferência. Morango, banana, melão. Eu tenho até melão ali congelado também, mas eu não quero colocar. Aí agora, ó. É só misturar aqui as frutas. Hum, chega da água na boca, não. Depois de tudo geladinho, esse sorvete vai ficar como, ó. Agora eu vou colocar a pitaya e já vou colocar direto no frizz. Depois que estiver ali, ó, já quase congelando, eu vou com as gotinhas da calda de cereja e coloco. Vocês podem estar fazendo calda caseira também. Aqui eu tenho calda de banana, tenho calda de abacaxi, tudo vocês podem estar congelando. Deixem aí nos comentários. Se não vale a pena, ó, muito joinha esse sorvete. Quero agradecer a todos vocês, meus novos inscritos. Muito obrigada pela atenção e carinho. Muito obrigada a todos que estão compartilhando meus vídeos. Beijo no coração de cada um de vocês. Meus amores, agora aqui eu só vou colocar um pouco da calda da cereja e colocar para congelar. É bem rapidinho, agora já está pronto. Aqui já começaram a atacar de tão gostoso que já ficou. Esse sorvete vale muito a pena. E agora eu estou aqui servindo aqui, ó, para o meu neto e para a minha filha e vou colocar um pouquinho para mim. Eu estou evitando comer muito doce, mas um sorvetinho assim, desse jeito, com frutinha, gente, vale muito a pena. Faça na casa de vocês também. E esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho para vocês fazer na casa de vocês aí para as criançadas e para conquistar a família toda. Olha só que coisa linda. As frutinhas aparecendo, o sabor de coco com a fruta fica perfeito. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, que Deus nunca nos deixe voltar alimento em nossas mesas. Quem puder, peço por gentileza. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Tem aí o Valeu Demais. Quem puder estar me ajudando no canal, para o canal acrescer, compartilhe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.